Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a qualidade de som e também a caixinha Kimisso modelo 1183. Eu mostrei aqui no canal a Kimisso 223 e vou adiantar que a Kimisso 223 é melhor que essa, mas também é mais cara. Essa eu adquiri por R$ 37,00 e foi muito barata, o pessoal vende até por 100. Aqui tem a entrada para carregar, entrada de cartão de memória, pendrive, botão de liga, desliga, os botões de mod aqui para você mudar entre rádio, cartão de memória, pendrive e bluetooth. Aqui se você ficar pressionado na rádio ele vai selecionar as rádios, aqui você volta uma rádio e aqui você passa, se tocar uma vez, se estiver no modo rádio, para aumentar a segura, para baixar a segura dessa forma. Beleza? Então, vamos ouvir a qualidade de som aqui, eu sincronizei no meu computador e vou tocar um áudio aqui do Decrease Beats, como sempre. E vou aumentar bastante, eu já usei a caixa e não distorce, muito boa. Aumentar tudo aqui, segurar o botão de mais, até apitar e este é o volume máximo. Pronto, aumentei aqui no YouTube. Vejam aqui a suspensão, quando o grave bate ela faz esse movimento assim e não distorce. Aumentar tudo aqui, segurar o botão de mais, até apitar e este é o volume máximo. Aumentar tudo aqui, segurar o botão de mais, até apitar e este é o volume máximo. E aí foi um beatzinho feito por mim, esta aqui não distorce, mas a 223 é mais potente, tem dois alto-falantes de 3 watts, este aqui tem apenas um de 5 watts. Vem o cabo para você carregar, aí você pode colocar na USB da sua TV ou então no carregador do seu celular. Agora vem a potência, não coloquem um muito potente, tá? E é o que vem na caixa, o cabo e a caixinha. Não vem manual, é muito fácil e simples de mexer. E acredito que sem manual qualquer um saiba manuseá-la. E é isso pessoal, se vocês gostaram, curte assim nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!